E agora, obviamente chamamos o Sr. Luís Manuel Moura, que montou o bailador na prova complementar 3 e obteve no juiz letra C 6075, juiz letra E 6025, média final 60,50 e entrega ao prémio Presidente da Câmara, o Sr. António Volta. Pronto, terminámos assim a entrega prévios da jornada do CDR, obrigada a todos pela presença e encontrámos-nos na final. Eu não vou perder a oportunidade de pedir algumas palavras. Há aqui umas enfermétricas que têm que ter registadas. Em primeiro lugar, agradecer o convite pela reunião da federação, mas o convite da organização. Há aqui coisas que são, de surpresa, sem serem porque nós vamos ao Alentejo, descobrimos aqui uma estrutura que tem potencialidades magníficas para fazer esta disciplina e outras. Em 20 contas, o concurso regional Dressage, que foi dinamizado por o nosso Presidente da Federação, este senhor, que começou com o Alentejo em própria casa dele, nas cooperativas, que começou a ter um resultado de nós termos aqui 30 cavalos e às vezes chegarmos a Vila Moura em termos de fatos de inscrições que há 90. Por isso, a função da Dressage Regional, a mexer os cavalos a meter o Rapaziada Nova, está aqui mostrada e evidenciada. Também um obrigado à oficialização do Sr. Presidente e os Srs. Presidentes todos que aqui estão, que fazem essa oficialização. Muito obrigado e parabéns a todos. Obrigado. Vamos então de seguida por seguir na entrega dos prémios da Pula. Chamo todos os cavaleiros aqui para a pista. Bem, obrigada a todos. Muito obrigado então. Bem, obrigada. Amém, obrigada. Obrigada. A CIDADE NO BRASIL